Agora, Vesgo e o nosso querido Tonico Pereira. É uma matéria muito bacana, foi o final da regra do jogo. Você vai ver, ele se emocionou aqui com o Pânico. Pode rodar aí, vamos lá. Ascânio! Tá fazendo o xixi aí? Sai daqui, rapaz! Que isso tá de verdade aqui, cara! Você quem é o Ascânio? Eu sou o Ascânio mais conhecido como Tonico Pereira. Eu não tenho problema, eu juro, eu juro, juro. Eu sou apenas um velho lacai. E eu sou o pai da facção. Eu sou com um grande problema que eu preciso resolver. Alguns dias, nossa querida cantora Cláudia Leite estava tentando arrecadar, através do incentivo da Lei Rouanet, uma certa quantidade em dinheiro para... Fazer uma biografia, não é isso? Sim! Aí eu fiquei matutando com os meus neurônios. Nossa querida cantora pode arrecadar uma certa quantia, por que não eu? Você quer arrecadar pra quê? Por que eu tenho também em mim uma obra de arte? O meu pênis? Não! Você é o Bilal, fala Bilal, que é mais bonito. Bilal é coisa do cacete de planeta. Por que não, já que eu olho pra ele todos os dias? Considerando que a Lei Rouanet patrocina de forma indireta projetos artísticos, eu vou preparar o meu projeto para patrocinar a reposição da minha prótese peniana. Porque eu acho, tenho certeza, que meu p*** é arte. Se você quer, nós vamos tentar arrecadar agora fundos. Vamos tentar conversar com alguns artistas, pessoas muito próximas ao Tunico Pereira. E quem sabe então encontrar o próprio Tunico e resolver essa história em busca de Tunico Pereira. Agora que eu mijei, eu vou c***. Fala Charles Henrique, você é convidado aqui da festa. Você foi chamado por alguém da Globo? Não, não. Não sou da Globo não, sou da Band. Você foi convidado, eu fiquei sabendo. Parece que o tio, filho da mãe. Você veio muito chique hoje pra festa. Muitos amigos que me dão roupas assim como tinhos, nobre, canela. Estão falando aqui que você estava pedindo comida aqui na festa. Pera aí Charles, vem cá Charles, vem cá. Na próxima a gente fala. Ele participou da primeira fase da novela. Como é que é contracenar com a Suzana Vieira? Foi uma experiência incrível. Ela falava do cabelo dela lá, seis mil reais? Não. Ela não gosta de ator novo que esquece. Não, mas nesse caso ela gosta de um corpo novo. Maura, tudo bem? Maura, nunca pensei. É a Maura, meu rapaz. Ela é a diretora da novela. Eu não assisti a novela e eu não sei quem é a diretora. Cara, você é burro. Dona Júlia, esposa do meu amigo Marcão Vera. Quem é que matou o chefe da facção? João Emanuel. Ele é o pai, ele matou. Ele engravidou a Duda, que era minha namorada. Como é que engravida sem fazer o Inha com Inha? Criatividade. Só isso, eu também acho. Oscar Magrini. Meu rapaz. Como é bom te rever. Quem me matou afinal? Tua filha que você deixou lá presa há 20 anos, encarcerada. Você está melhor que o Charles Henrique, pede? E quem matou o seu Bilal? Não morreu ainda. Bem vivo. Vitória na guerra. Maria Padilha, linda, maravilhosa. Quem é você? Eu sou o pai. Ah, você é o pai. E esse aqui, quem é esse? Você é o Tunico Pereira. O Tunico Pereira está fazendo uma campanha na internet que ele quer a Lei Rouanet para fazer uma prótese peniana. O Tunico é uma loucura. E muitos vídeos engraçados dele na internet. Já viu, não? Eu sou do tempo que sertanejo tinha colhão. Usava calça larga e cueca samba cansada. Eu já fiz duas peças com ele, então eu convivi muito. Ele fica pelado em alguma dessas peças? Ah, ele gosta de ficar nos camarins. A primeira peça que eu fiz com ele, ele ficava nu direto. Mas agora ele já tem cuecas. Tem uns cuequinhos de bolinha. Ele é maluquinho fora do ar, é isso? Ele é maravilhoso. Existe gente pentelho. E são chatos pra caramba. Mas pior ainda, é gente pentelho do c***. O Tunico tá fazendo uma campanha da prótese peniana. Você daria quanto para ele? Cinco reais se você acha que é um amendoinzinho. Dez reais se você acha que é uma banana ananica. Ou se você acha que é um cenourão. Vinte reais. Como eu gosto muito do Tunico, eu tô afim de ajudar. Vintão. Aê! Vintão, obrigado! Não, o que é o sonorinha? É o vinte reais. Tô doando. Trinta e cinco. Todos? Beleza. Tunico, tamo junto. Você merece. Muito obrigado. Barbarinha, quanto você quer contribuir? Eu contribuo com cem. Sem nada. Sem nada. Sem nada. E aí não doou nada. É uma delícia. Você sabe que o Tunico Pereira quer uma prótese pro Bilal dele. Sim. Lançaram também aquela pílula contra o câncer, não é isso? Porque eu quero agradecer muito a vocês. Muito obrigado. Não, eu quero parabenizar a todos que lançaram a pílula pra cura do câncer. Parabéns. O quê? A sua cave está andando aqui na rua. Meu ídolo. Entrou na galeria que não vai. Seu Tunico. Rapaz. Seu Tunico Pereira. Meu querido Tunico. Como é que você tá, cara? Você sabe quem eu sou? Não. O Gibson. Ah, o Gibson. Você sabe quem é esse aqui? Seria eu? Eu te mito desde 1995. Ninguém te perguntou. Ano passado fazia a sua pessoa. Hoje eu vou apresentar aqui uma nova peça. Qual é? Robin Hood. Vou contar para os pobres. Socorro, 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 socorro. Socorro, socorro, socorro. Tá, 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 tá. Luz. O interessante é que ele me diminuiu um pouco. Aliás, não, não, não. Você sabe que ele não vai a urologista, né? Por quê? Ele trata em dermatologista como verruga. Você foi um dos grandes destaques da novela. Escola aí pelo menos um conjugadinho no purgatório. Não manda lá por tinhoso, não. Você sabe que foi elogiado por muitos críticos, né? É? É. Então tá. Esse seu personagem, o Ascânio, o que ele tem igual a você? Não tem diferença a identidade popular. Ontem nós entrevistamos a Maria Padilha. E ela disse que vê você pelado nos camarins, é verdade isso? Normalmente um camarim é para ficar sem roupa, né? E fica mais na frente das mulheres, mesmo peladão. Se elas não quiserem, ela sai. Você é um cara que a gente admira muito, não só na televisão, mas também na internet. Trepada boa é quando os dois se comem até desaparecerem um dentro do outro. Como você descobriu o computador? Eu não descobri. Eu posto só porque eu treinei pavilovianamente. Você grava um negócio e coloca lá porque é mais um meio de você expressar as suas ideias. Eis a tampa de privada guilhotina que eu falei. Viram? A possibilidade existe. O meu estúdio é o banheiro. Porque tem mais acústica. Acho que o banheiro é o melhor. Como é que se chama que os pensadores usavam para... O Rodin, ele não estava pensando, ele estava cagando. Pensar é bom e não dói. Urinar em praça pública é um projeto que você tem na área. E um projeto é uma necessidade, principalmente para quem é idoso. Tem um direito fundamental que o idoso não tem. É o direito de mijar na rua quando acometido pela tal da incontinência urinária. Ontem mesmo eu vim da Globo para cá, num trânsito infernal, com uma vontade enorme de ir ao banheiro. Aí pintou um posto de gasolina. Mas se não pinta, eu vou ter que fazer o quê? Mas aí tem um prefeito aí que bota quinhentos e tantos reais de multa. Aí eu multo ele por não ter banheiro, ué. Vai fazer onde, né? Na casa dele. Deixe-me mijar em paz quando necessário. Você ficou chateado com a Cláudia Leite, não? Não é uma falha da Cláudia Leite. É uma falha da forma que se coloca a Lei Rouanet, né? Bancar o Circo de Soleil, por exemplo, que o povo brasileiro não vai ver. Se for, vai pagar 400, 500 reais. Pela Lei Rouanet eu acho um absurdo. Por isso que você pediu a Lei Rouanet para só a prótese peniana, né? Fundamentada, né? Porque é uma arte. Eu vou preparar o meu projeto para patrocinar a reposição da minha prótese peniana. Seu pênis é uma obra de arte. Isso aí é uma questão de cada um sente a arte como quer, né? Essa obra de arte seria um Picasso? Mais que isso. O Picasso é um irmão gêmeo meu que nasceu atrofiado. Você quer ver a obra de arte dele? Não, não. Muito obrigado. Nós fizemos uma arrecadação ontem na festa da Regra do Jogo e nós gostaríamos muito de te agraciar com essa arrecadação. Para a prótese? Minha prótese? Para a prótese mesmo. Você acha que a gente ia te deixar na mão? Não, a prótese é justamente para não ficar na mão. Exatamente. Depois você vai cobrar um por um. Eles assinaram, mas não deram? É. Tivemos aí quanto? 20 mil e 95 reais. Aê! 20 mil e 95 reais. Para a instituição do Nico Pereira. A gente gostaria de lhe presentear. Outro presente? Outro presente. Temos aqui um presente para você, meu rapaz. Vamos lá, você pode abrir? Abre aqui, o que tem aí? Pessoal, olha lá, meu rapaz. Ai, meu rapaz, menêuzinho. Pelico Pereira. Pelico Pereira do Pânico na Band. Aê! Agora eu estou completo. Meu, muito obrigado por você existir, que você sempre foi uma fonte de inspiração para esse humilde rapaz. Para terminar essa matéria, eu gostaria de uma salva de palmas para o pessoal daqui da loja, por favor. Viva Tônico Pereira! Está emocionado? Está chorando aqui. Eu choro sempre. Marcha por cima, geralmente. Você está emocionado mesmo? Não, não estou, não. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, Emílio. Agora dá licença que eu vou ficar pelado ali. Tchau, Emílio. 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 Tchau, Emílio.